Um grande exemplo foi a inauguração em 1925 do restaurante especializado em frango frito, o Con Chicken. O nome do restaurante contém a palavra con, usada para associar os negros à malandragem e à preguiça, tendo sua logomarca e na entrada do restaurante uma cabeça gigante e sorridente de um carregador afro-americano. Assim, o restaurante foi alvo de muitos protestos desde os anos 30, até sua última unidade finalmente ser fechada em 1957.